Música Fala galera do Noz Nerds, aqui é o Chris Eba, tô aqui de novo com o Biong da Red Fox falando sobre Black Desert, tudo bom Biong? Tudo bem gente, vamos ver vocês de novo. Tudo jóia. Vamos lá, um dos maiores MMORPGs do momento, já é o maior mais jogado do mundo ou não? Olha, do mundo eu não sei, do Brasil eu tenho certeza que é. Pô, mas já é uma baita de uma conquista né? Com certeza, com certeza. Do ano passado pra cá muita coisa mudou, a gente tá com várias novidades aí pra esse ano, essa BGS aqui acho que vai ser bem legal. Eu ia falar, de um ano pra cá, a última vez que a gente conversou, tinha saído um monte de classes novas e estavam saindo. Podemos esperar mais classes novas pro ano que vem, você pode contar alguma coisa pra gente? Olha, aqui agora, esse ano eu trouxe a classe LAN, que é uma classe nova, e a nova região chamada DRIGAN. Então, são conteúdos novos que não foram lançados ainda, pelo menos não fora da Coreia. Então, as pessoas que vierem aqui podem experimentar em primeira mão. Agora, a data de lançamento desse conteúdo para o servidor live, eu não tenho ainda. Eu preciso falar com a desenvolvedora e programar isso. Ano passado, uma das coisas que eu achei mais legais do Black Desert foram justamente os eventos que vocês faziam. Então, acho que teve o negócio do dia dos namorados, teve... Olha, só faltou fazer festa junina, entendeu? Como é que foi a aceitação disso? Vocês pretendem fazer mais eventos? Ah, com certeza, né? O último evento, se eu não me engano, foi a Oktoberfest, né? Tinha que fazer a abraçagem ali de cerveja, fazer a entrega imperial, né? Que é a pegada do jogo, é o que te dá toda essa história, esse envolvimento da pessoa com o jogo, é o que dá a graça do Black Desert, né? O Black Desert não é simplesmente um RPG de matar o monstro, evoluir e ser o cara mais forte do jogo. Não, tem uma história, sabe? Tem um fundo por trás, é super bacana isso. A gente sabe que tem aí comunidade no Facebook, tem vários clãs aí, o pessoal se juntando. Como é que a interação, assim, de vocês, RedFox, com esse pessoal, assim, rola essa interação? Ou é mais o pessoal se organizando mesmo? É, eu vou falar que este ano a gente deixou bem a desejar, tá? A comunicação com a comunidade. Infelizmente, aconteceram umas coisas muito chatas no início do ano, que afetaram a nossa comunicação direta com a comunidade. E por causa disso, hoje em dia eu falo que a gente não tem tanto contato com a comunidade por causa desses incidentes. Mas, assim, isso não significa que a gente não está olhando, que a gente deixou eles de lado, não. A gente está olhando, só que tratando de forma diferente. Então, sempre de olho, sempre atualizando, mantendo tudo em ordem. Maravilha. Voltando para os eventos, já tem alguma coisa planejada para o ano que vem, que você pode soltar para a gente? Eu sou muito ansioso, eu não aguento esperar, entendeu? E aqui é a oportunidade que eu tenho de falar direto, né? É, ano que vem vocês podem esperar a LAN, que a gente está mostrando aqui, e a região DRIGAN. Além disso, a gente não planejou nada ainda, então fica aí a definir ainda. Mas a LAN e o DRIGAN, ano que vem, vocês podem esperar alguma coisa já. Maravilha. A gente sabe que está vindo para o Xbox One, e acho, se eu não me engano, para o PS4 mais para frente também. Vocês já têm data de lançamento disso, ou pelo menos uma previsão de quando vai chegar? No caso do Black Destiny no console, quem vai fazer a publicação é a própria desenvolvedora, a Power Apps. Não vai ser pela Red Fox. Então eu não consigo te dar muitas informações sobre isso, infelizmente. Então eu ia te perguntar, se ia rolar crossplay, você não vai saber? Provavelmente não. Também não sei dizer, infelizmente. Isso é uma coisa que está, um assunto bem em voga aí no momento e tal, e seria muito legal. Eu sou um cara mais de console, e eu tenho amigos que jogam no PC, e ia ser super legal. Então, fica a dica. Anotado. Entendeu? Maravilha. O que mais que a gente pode falar? Me conta alguma coisa, como é que está indo a aceitação do pessoal aqui, o stand? A gente está sempre sem... Tem as cosplayers mais legais aí, vocês estão prevendo fazer alguma outra coisa, ou vai manter isso mesmo? Bom, como ano passado, a gente está com um palco aqui, a gente vai ter umas disputas ali valendo prêmios, além de influenciadores e influenciadoras, que vão participar, criando personagens, falando sobre um pouco do jogo. Teremos também youtubers, como o Muka Muriçoca, os irmãos Piologo. Domingo vai ter uma orquestra, vai tocar a trilha sonora do Black Desert. Aqui serão 20 músicos, tocando ao vivo, aqui no domingo às 5 horas da tarde. Então, programação de palco, interação com o público, a gente vai ter o dia inteiro. Sorteio de brinde, camiseta, voucher de jogo, enfim, várias coisas aí. Que legal. Então, vocês que vierem para a BGS, aproveitem, está logo na entrada do stand. De novo, é um dos maiores e mais bonitos, eu acho o stand de vocês sempre muito bem arrumado aqui. E, meu, aproveitem, porque Black Desert é um putado no jogo. Pyong, obrigado de novo. Obrigado, obrigado, gente. Valeu. Obrigado, gente.